Fala galera, Adriano Silva, Brothers Garage, São José dos Campos Pessoal, hoje vamos estar fazendo a montagem da caixa de direção Sistema ZF Golf MK4, acompanha aí Beleza galera, vamos lá então Caixa de direção que equipa a linha do Golf MK4 Equipa também os Volkswagen Beetle, Bora Deve ter mais algum modelo, qualquer coisa eu deixo para vocês aí Embaixo na descrição E se alguém lembrar de mais um carro que utiliza esse modelo Deixa aí também nos comentários Beleza pessoal, eu ia falar do Jetta, Confortline Mas se eu não me engano Confortline é caixa TRW hidráulica também Aquelas primeiras gerações Galera, é o seguinte Fizemos então o cromo da cremalheira Gostaria de lembrar vocês que a caixa desse Golf É a caixa daquele Golf que nós fizemos a desmontagem aqui no oficina Vou deixar a capa do vídeo aqui para vocês Do Golf Quem quiser pode entrar lá e assistir o vídeo do Golf Que vai ter o passo a passo da desmontagem do veículo E da desmontagem em bancada também Beleza galera? Eu queria lembrar também para vocês Quem não é inscrito, se inscreva aí Vou deixar aqui para vocês também o nosso Instagram Então entra lá, começa lá a seguir o nosso Instagram também Beleza galera? Temos prêmios, temos sorteio Hoje vai estar rolando um sorteio lá no Instagram Provavelmente vocês vão pegar aí o segundo sorteio Não deixa de comentar lá na publicação E concorrer aí ao nosso prêmio do mês Beleza galera? Então vamos lá Pessoal, as peças estão aqui Cremalheira foi feito o cromo Vamos fazer a montagem, tá pessoal? Com esse kit de vedação da Maxi Kit O pessoal pede bastante aí galera Para a gente estar fazendo montagens aí Com kit que tem para vender aí na internet Com kit que não seja de repente próprio do fabricante A gente gosta mais de utilizar aqui os originais Quando é COE a gente gosta de usar COE Quando é TRW a gente gosta de usar TRW Quando é ZF a gente gosta de utilizar ZF Tem o kit original para essa caixa Mas essa aqui em específico Nós vamos montar aí com o kit da Maxi Kit E vamos estar testando outros também kits aí Para estar mostrando o pessoal Que é possível sim fazer a montagem, tá? Aí vai dar preferência de cada um Às vezes algum kit ou outro A gente vai montar, pega um detalhinho aí que atrapalha Mas a gente sempre dá um jeito e no final tudo dá certo Beleza pessoal? Então vamos começar aqui, né? Como sempre fazemos Vou estar prendendo a caixa de direção aí Ela já está limpa, tá galera? Ah, então detalhe antes Pessoal, lá no vídeo da desmontagem Removi aqui o rolamento inferior Tá? Foi removido esse rolamento aí Que é o rolamento que vai na base aqui do pinhão Tá pessoal? Vai na basezinha dele aqui Então galera, nós vamos estar instalando Primeiro passo Esse rolamento aqui Tá ok? Vou colocar ali na prensa e já mostro aí para vocês Então vamos colocar o rolamentinho O rolamentinho é aquele rolamentinho de roletes Tá? Vou estar utilizando aqui pessoal Um soquetinho aqui Aí pessoal, beleza? Já removemos lá O rolamento aí colocado Tá? É o rolamento pessoal Que vai dar a base do eixo Já deu uma engraxadinha dele lá Ele vai entrar lá E vai dar a base O apoio aqui na pontinha do eixo Tá ok? Então galera, agora podemos sim De fato prender aí A carcaça A carcaça já está toda limpa Toda higienizada aí Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar pessoal Com uma parte bem tensa aqui Que é a parte de conformar os anéis aí Como fazemos aí em todos os nossos vídeos Vou abrir também pessoal Antes disso O kit da Max aí para vocês verem Deve estar curiosos aí Acabei começando aí sem abrir Já vi o rolamento solto ali Resolvi prensar ele Para também já adiantar Galera, eu já abri o kit Eu abri Depois eu branqueei de novo Para conferir as peças Para ver se tinham todas as peças no kit Já vou colocar aí Para vocês verem certinho Pessoal, vou colocar também aí Uma foto Do kit Da Maxi Kit O código aí pessoal É esse aqui 50178MK Olha lá Audi A3 Golfbora Beetle 99 em diante Até 2010 11 aí São todos a mesma direção Beleza galera Puxa Os reparos Vou colocar os reparinhos aqui dentro Vocês verem Aí pessoal O retentor lá do centro Retentor maior A vedação ali Da onde vai a porca de ajuste O retentor superior Do pinhão Que vem aqui Inferior pessoal Aqui ó Vem aqui ó A gente vai montar Tudo esses carinhas aí Para deixar bem certinho Os outros anéis O anel de emenda Da carcaça Aqui esse que nos interessa muito E vamos utilizar agora pessoal Que é o da cremalheira Teflon da cremalheira Esse aqui pessoal É da bucha ajustadora Da bucha de regulagem Tampinhas Travinha da ponta Kit da Max Bem completinho Vou derramar esses outros aqui pessoal São menores tá Esses Pequenos oringues São dos tubinhos E esses teflonzinhos São os que vão aqui pessoal Que é o bicho aí ó Pra colocar tá Mostrei isso aí pra vocês Na desmontagem Isso daqui Muito reparador Galera Muito reparador Não troca Essas vedações Não troca Essa vedação De cima Mostrei pra vocês Na desmontagem A remoção A gente fez uma estratégia Aqui E vamos tá aplicando A trava Quem não assistiu Vida da desmontagem Acompanha lá Tá Uma dica de ouro Que eu vou dar aqui Nessa parte superior Da caixa do Golf É muito reparador Quando pega a caixa do Golf Da Audi Essa caixa da Audi A3 Também Não sei se eu mencionei isso E começa a dar um vazamento Na parte de cima Entre saindo aqui Ou espirrando lá Nos pedais do carro O reparador não pega Pra arrumar Por conta dessa dificuldade Aqui pessoal Pessoal Se a fábrica Ela fez algo E se é nos enviado O kit de reparo É possível montar Pessoal Só depende de você ter Estratégia Tá Pra quem tá vendo em casa De repente Algumas montagens Não sejam Possíveis de se fazer 100% Por conta de algum Ferramental que demanda Mas realmente É possível fazer Você tira suas medidas Usa sua criatividade Vai numa usinagem Pede pra fabricar Uma ferramenta Se valer a pena pra você Você vai conseguir Montar com foco Com determinação Tá pessoal Veio também As coifas As coifinhas Pra colocar Nos bracinhos axiais E por enquanto só Beleza galera Então vou deixar tudo aqui E vamos iniciar A parte dos teflons Tá galera Então vamos lá Vou tá colocando aqui O hóring Que vai antes Na cremalheira Abaixo do teflon O hóring já montado Com a mão mesmo Aqui tá pessoal E vamos Inserir aqui O teflon Nesse caso aqui pessoal Não consegui Tá aplicando ele Direto com a mão Aqui ó Ele tá bem Bem durinho Então vou utilizar A ferramentinha nossa aí Pra fazer o encaixe dele A ferramentinha da unha aí pessoal Todos os vídeos aí Já mostrei essa ferramenta Ó Pegar por baixo lá E vir pessoal Com cuidadinho aqui ó Esticando ele mesmo Ó Aí pessoal Com a ferramenta Tá Tirei a ferramenta Apoiou Dá uma empurradinha Ele tem que girar Tá pessoal Ele tem que girar Então já fizemos a aplicação Do teflon aí Pessoal Pra caixa do Golf Eu tenho aqui ó Essa ferramenta Tá pessoal Tudo pra nós que Acabam não tendo mais utilidade A gente transforma em ferramenta Então vou mostrar pra vocês aqui ó Que que é isso aqui pessoal Nada mais nada menos Do que Uma ponta da caixa Do Volkswagen Golf Cortada Polida Tá E preparada pra gente Encolher cremalheira Podemos fazer na caixa também Pessoal Quem não tiver Quem tiver em casa Quiser fazer Tá aí ó A caixa de direção A gente tem que utilizar ela com ferramenta Só que a gente não pode É Atropelar a ordem da montagem Né Porque depois que colocou o retentor Aí não adianta mais você Querer prensar essa ferramenta Na carcaça Que você vai machucar o retentor Aqui no dente É aqui por exemplo pessoal Ó É possível você fazer Com a carcaça A caixa tá toda desmontada Sem nenhum retentor Ó A gente pode vir aqui Ó lá E colocar E deixar ela aí Fazendo o encolhimento Que eu já mostrei pra vocês Né Ela vai encolher Aqui pessoal Se a gente quiser né Pra ficar mais fácil Pra vocês estarem brincando aí É Como disse pra vocês Em outros vídeos já Às vezes a gente monta Duas, três caixas aí Ao mesmo tempo Então galera Ó Pra facilitar o processo Um pedacinho De uma caixa do Golf Aqui ó Tá E essa daqui pessoal Lógico a gente Lixou um pouquinho mais Então o cone de acesso Ele tá um pouco maior Mais fácil Fica mais difícil De danificar o reparo Tá A gente tem todo esse cuidado Então vou deixar aqui pessoal A primeira Acostumando aqui Tá E aí Pra agilizar A nossa montagem Né Eu Eu vou preparar Aqui o pinhão Né Vou preparar o pinhão Aqui E vamos utilizar Também uma outra Ferramentinha Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ferramentinha Eixo Do Golf Né A gente fez a marcação Aí por meio de De Ferramenta pra fazer Numeração É Isso aqui era uma bucha Tá pessoal Não me lembro agora Que carro que era Se era uma Sennick Eu não sei Não tô agora Recordando Mas fizemos aqui um cone Pra poder tá fazendo A montagem Isso aqui Então isso aqui pessoal Não tem como montar Sem ferramenta Tá pessoal É o que eu falei Muito reparador não troca Porque não tem como Montar sem ferramenta Você vê que tem que abrir Pra caramba o anel Aqui ó Devido a A dimensão do diâmetro Que é muito grande Né E os anelzinhos Tem que ficar lá embaixo Olha pra vocês Terem ideia pessoal Isso aqui ó Ó Olha o tanto Que esse anel Vai ter que crescer Pra ele passar por aí Pra ele cair no alojamento Lá galera Vai ter que passar bastante Tá Então Vai ter que ter bastante cuidado Bastante atenção Tá E Vou mostrar pra vocês Como que a gente faz aqui Na oficina Ao vivo e a cores Aí né galera Porque eu costumo dizer Graças a Deus Quem sabe faz ao vivo Né gente Então Vamos lá Nós vamos tá dando Uma esticada nele Pessoal Nunca montei Tá Com esses anéis da Max Eu sempre monto original Eu não sei aqui A quantidade de elasticidade Que ele vai me oferecer Aparentemente é boa Tá Mas É como disse pra vocês A gente vai fazer ao vivo Aí Né Bom Que o pessoal já vê E já Verifica se é possível Confiar no produto Aí Aí pessoal Ó Fizemos aí É Esticamos ele Ele aí um pouquinho Ó Pra ele crescer Pra ele passar aqui Tá Vou levar ele até embaixo Já vou mostrando pra vocês Aí ó A gente vai levar até lá E a ferramenta sempre junto Tá pessoal Acompanhando aqui Ó Aí galera Aqui praticamente Não vai ser nem tão necessário A ferramenta Porque ele Ele esticou tanto Galera ó Ele esticou tanto 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 Que Não tem perigo dele cair Na canaleta errada aqui né Ó A gente vai levar ele lá Lógico que a gente tem que manter o carinho aí Porque Ele é um reparo bem carinho Entendeu pessoal Então a gente tem que manter o carinho Ó galera Como é que ficou isso aqui ó Acho que é possível vocês verem Vou apertar de um lado Ó o tanto que isso Aumentou aí ó Certo Então galera A gente vai ter que encolher isso aí Por que que tem que encolher Adriano Porque senão vai passar aqui galera Ó O cone aqui da peça Ele é muito justo Então a hora que Quiser colocar isso aqui Se quiser bater aqui ó Vai cortar Vai rasgar E não vai funcionar Tá galera Então Vou tá colocando os outros aqui Tá Vocês vão ver isso daí De forma acelerada aí Quando tiver os quatro Aí a gente vai Inserir a ferramenta E aí vou mostrando passo a passo Aí no momento De inserir a ferramenta Beleza Galera beleza Então Todos aqui colocados É possível Eu mostrei pra vocês Usando apenas Essa ferramentinha Da unha aqui Tá O problema maior Vocês vão encontrar Vai ser na hora De encolher de fato Tá pessoal Então tem algumas técnicas aí Uma delas É a gente colocar um paninho aqui Dá uma apertadinha aqui pessoal Ajuda bem a fazer isso Já mostrei isso em outros vídeos Pode fazer na bancada Minha bancada aqui Ela é bem limpinha Tá pessoal Eu não gosto de partícula Na bancada Então Aí ó Já melhorou bem pessoal Melhorou Consideravelmente Pode enrolar um tape aqui Apertar Enfim Aí vai na criatividade De cada um Né galera Que eu tô mostrando Da maneira que Nós fazemos Tá Então vamos colocar A ferramenta É Vamos pegar aqui A ferramentinha Que a gente fabricou Aí ó Ela tem um cone Tá Já mostrei isso Em outros vídeos Então Isso aqui vai estar Assim tá galera Grosso modo Né E aí Quando o eixo Ele entrar Ele vai aos poucos Se acostumar Certo Ó Ela bem justinha aqui pessoal Bem justinha Ó um conezinho Ó como que a ferra Como que o A vedação ela fica Ela vai ter que reduzir Tudo isso daí pessoal Tá vendo A gente vem aqui ó Vem apertando Rodando Apertando com calma Rodando Ó Apertando Rodando Pessoal Outras marcas de reparo Que eu já utilizei Eu tive bem mais dificuldade Tá Então nesse quesito aqui Já quero dizer pra vocês Que a Max Kit Nessa parte aqui Tá Ela Aparentemente aqui Está aprovado Tá pessoal Então Tá aqui ó Vamos deixar o eixo Também se acostumando Junto com a cremalheira Aqui pessoal Ó Deixar se acostumando O eixo ali E o que a gente vai fazer Eu quero que a cremalheira Pessoal Fique um pouco mais Retraída Então eu vou deixar Um pouquinho mais De tempo Tá É o tempo do vídeo É o tempo que ela está ali É Vou deixar ela ali pessoal E vou Equipar aqui a cabeça Eu poderia já partir Pra montagem da parte de baixo Tá pessoal Já poderia partir Firme E a gente começar a montar aqui Só que eu quero deixar aqui na maneira mais tempo Porque ela já vai entrar numa montagem definitiva Então No caso desse carro em específico A gente vai alterar um pouco aí A rota de montagem Tá Vai ser igual nos outros vídeos aí Então nós vamos começar agora pessoal Aqui ó Vamos pegar aqui nessa parte de cima Que é a parte da cabeça Tá E vamos instalar nela aqui Os dois Retentores Que vedam aí Do Volkswagen Golf Tá pessoal Esse aqui é o superior Vai ser instalado aqui Tá Vai ser instalado aqui o superior E esse aqui pessoal É o da parte de baixo aí Da parte de baixo aí Que ele vai ficar Com a mola voltada pra cima Tá pessoal Ele vai ficar bem aqui assim É ele que vai fazer a vedação Pro fluido Se concentrar na região Da cabeça da caixa Tá Vou encontrar aqui As duas ferramentinhas Já vou mostrar pra vocês aqui Já Na posição Encontrei aqui já Os dois batedores aqui Vou fazer primeiro de cima Tá pessoal Vou Vou dar aquela Leve lubrificadinha aqui Ó Ó galera Vou colocar Primeiro aqui O superior Encaixei na ferramenta Tá É o APC9128 É o código aí Ó Essa ferramenta É do kitzinho Da APC Beleza galera 9128 É o código Da superior Beleza Pessoal Passei ali ó Umedeci o retentor Agora eu tô passando um paninho Pra não deixar ele tão É Encharcado Senão ele acaba Deslizando aí Então nós vamos aplicar ele aqui Tá Aí ó Vou colocar aqui Pessoal Vou forçar com a mão um pouquinho aqui ó Só pra vocês verem que Não tem necessidade Tá pessoal De ficar Batendo Espancando as coisas Ó O retentor tá instalado Tá galera Coloquei ele Apenas com a força Da mão Tá Ah Adriano Eu senti que enroscou Alguma coisa Errada tá galera Aqui ó Pra vocês verem Simplesinho Tá Pessoal E aqui Na parte de cima agora Pra fazer o fechamento Pra esse retentor Ele não sair Tá Ele tem um remanchado De fábrica aí Mostrei na desmontagem Que a gente vai tá Substituindo aí Tá Isso aqui é uma ideia Que a gente teve aqui Por esse anel De trava Tá Vou colocar o anel De trava aqui Já vou mostrar pra vocês Como que vai ser Fechado Porque a fábrica Ela prensa isso daqui De uma maneira Na qual Pra sair Tem que destruir Quem tiver dúvida Vê no vídeo da desmontagem Olha pessoal Então Estamos aí ó Trava colocada Retentor não vai sair Mais Tá Não tem problema Estamos conservando A prensagem E a estrutura Original Da caixa de direção Beleza pessoal Tranquilo Galera Então Montamos ali Né Essa parte aqui Vou até aproveitar Aqui Por conta do desnível Vocês podem ver Que tem uma ondulação Aí Existe uma ondulação A peça Ela não fica Paralela Aqui Com a bancada Pra gente tá Batendo esse retentor Então Já que efetuamos A montagem A montagem Aqui pessoal Vou pegar Aqui Um Sujet Já está Com a trava Já tá tudo certinho Não tem problema Então eu vou usar A parte de baixo Lá de apoio Tá galera De apoio Então vou tá Passando aí Também no retentor De baixo Um pelinho aí De óleo Tá pessoal Um leve Filmezinho De fluido Tá Hidráulico Pequeno Filmezinho De fluido E vou tá Posicionando aqui O retentor Mais ou menos Já no local Esses retentores Dessa caixa do Golf São muito sensíveis Tá Retentorzinho aí Macio Pequeno E no geral Pessoal Parte de direção Não tem Já falei pra vocês Necessidade De ficar espancando Aí as coisas Ó pessoal Vou encaixar a ferramenta Aqui ó Vou lá de novo Ó pessoal Sem Sem martelo Fazendo um pouquinho De força É claro Olha lá pessoal Retentor Instalado Tá ok Instalado Pode conferir Aqui O contorno Perfeito Aqui o degrau Tudo certinho Tá Então pessoal Tá montada aí A parte da cabeça Aqui da nossa caixa Ela já está Pronta Só pra inserir O eixo Quando Removermos ele Lá do Do acostumador Lá né pessoal Do encolhedor Que a gente utiliza Então Essas duas ferramentinhas Aqui Já podemos Guardar elas E já fizeram O seu trabalho O código Da de cima Tá pessoal 9164 Tá Então 9128 E 9164 Ondas da PC Aquele kitzinho Que eu já mostrei Em outros vídeos Pra vocês também Beleza galera Então vamos lá Então cabeça montada Ali tá no encolhedor Nós vamos partir aí Pra parte da cremalheira Beleza galera Vamos colocar O retentor Central Aqui a gente fala Central Que é este retentor Aqui pessoal Ó Esse aqui é o retentor Tá E ele vem Um apoio Uma dica Uma dica Muito importante Pessoal Uma dica valiosa Essa peça Olhando ela de frente Aqui ó Ela tem Um rasgo Tá Na desmontagem Mostrei isso pra vocês Esse rasgo Ele tem uma posição Galera Tem uma posição Específica Ele fica exatamente Na direção Dessa tubulação Aqui ó Dessa tubulação De saída Então isso aqui Lá dentro Ele vai ficar montado Assim galera Ele vai ficar montado Desse jeito Adriano Por que que isso aqui Fica montado Desse jeito Pessoal Eu acredito Que tenha a ver Com o fluxo Velocidade da passagem Do óleo E etc Isso daí No caso Só a montadora Ou a ZF Vai explicar isso pra nós Tá Porém Como eu disse pra vocês Um bom desmontador É um ótimo montador Tá Pessoal Posição Lado Alinhamento Verificar tudo isso daí Antes de fazer A desmontagem Vocês não vão ter Problema Beleza galera Então vamos lá Vou posicionar A cremaleira aqui E já vou mostrar Pra vocês No esqueminha aqui Pessoal Então coloquei a cremaleira aqui Prendi no tramorce Dá uma olhada aí Tá com Tá aqui com O encolhedor ainda E pessoal Vou tá colocando O retentor Tá Vou tá passando O retentor aí O que nós vamos fazer aí Galera Vamos fazer o que a gente Sempre faz aí Nos nossos vídeos Sempre comento A gente vai fazer Uma proteção A gente vai fazer Proteger os dentes Proteger os dentes Pessoal Pra passar o retentor E o retentor Não pegar aqui na aresta Dos dentes da cremaleira E acabar danificando Já precocemente aí O nosso retentor Como disse pra vocês A gente tem que ter Bastante carinho Porque essa caixa De direção Ela tem o custo Das peças Bem carinho Viu pessoal Então temos que ter Bastante Cuidado aí Brincadeiras à parte A gente tem que ter O mesmo O mesmo carinho Com todas Que a gente faz A montagem aqui Tá Pessoal Falei pra vocês Eu gosto mais De utilizar A fita isolante Já me perguntaram Sobre a fita tape Já usei a tape Em outros vídeos aí Todo mundo pode ver Aqui também Eu vejo a necessidade De colocar um pedacinho Aqui tá pessoal A parte de baixo Aqui ó Gostei da rebarpinha Que tem aqui Pra segurar a cremaleira Pra torquear o braço Pessoal Beleza Vou fazer uma lubrificação Aqui Tá Nos dentes Isso aqui é bem parecido Com o da Chevrolet Parecido com o da Meriva Galera Ó Pessoal Bem lubrificadinho aqui Ó Pessoal Eu utilizava sempre Um pincelzinho Pra passar A gente espirrava Com a motoria E passava com um pincelzinho É Notei que as vezes Solta uma cerda De pincel E enrosca Tá pessoal Então prefiro passar Com a luva mesmo Tá Luva estando limpinha Ou com a mão Quem quiser Enfim Quando tá calor Também a gente Faz essa prática Se for feita a montagem Logo na sequência Não tem problema Com oxidação A cremaleira também Foi cromada Então isso aqui Pra enfermojar É muito difícil Então a gente tocar Na peça aí Também não tem Tanto problema assim Tá Pessoal Então vou inserir O retentor Mola do retentor Pro lado do óleo Nesse caso A mola tá pro lado Aqui do batente Pra voltar Inserindo aí O retentor Vamos ver se ele Vai aceitar Pessoal Tem alguns carros Que não aceita A gente colocar Fita nos dois lados Porque Diminui muito Aqui a entrada E fica Muito justo Pro retentor Ele não tem espaço Então ele não aceita E a gente tem que Colocar a tape mesmo Ou até tirar De um lado Ou colocar De um lado só Tá galera É bem justo Mesmo aí O esquema aí Mas esse daqui Ele aceitou Galera Ele aceitou E aí Vamos colocar Colocar ele meio girando Assim galera Totalmente protegido Os dentes aqui Pode passar O retentor Tranquilo Que a gente não vai ter Novidades Olha lá galera Beleza Então intacto Pedi pra ele mostrar Pra vocês aqui Do outro lado Intacto aqui A parte dos dentes A fita não foi cortada Passou aí galera O retentor até puxou O fluido já Veio que limpando Veio que limpando aí Beleza É isso aí pessoal Vamos tirar o excesso De fluido Vamos remover a fita Ela já efetuou Pra nós Aí A devida proteção Da maneira que a gente queria Aí galera Não sei se vocês vão conseguir Ver o desenho aí Dos dentes Tá Então a fita Ela protegeu De fato Pra nós aí No momento da passagem Do retentor Pessoal O que eu vou aproveitar Pra fazer aqui Já que Tivemos aí Essa boa passagem E não vamos conseguir Ter tanto acesso Lá na carcaça Já vou estar Efetuando Aqui pessoal A lubrificação Por graxa Dos dentes Tá A gente utiliza Essa pazinha aqui Pessoal Pra tá preenchendo Aí todos os dentinhos Aquele processo Cuidadoso Aí galera Então Feita a lubrificação Da cremaria Vou tirar ela aqui Pra vocês verem Vou olhar ali na ponta Pessoal Já vou estar removendo Aqui ó O meu prendedor temporário Já fez o papel Pra mim Pessoal Então Vou estar Puxando aqui ó Apoiando aqui O O batente Tá Como disse pra vocês Já deixei Propositalmente O pino No caso aí O tubo de saída Já deixei ele Propositalmente Pra cima Porque Disse pra vocês Que Esse rasgo Ele é pra cima Tá pessoal Então Vou inserir A cremaria Cuidado aí E o rasgo Pra cima Tá pessoal Pessoal É o seguinte Essa caixa aqui Do Golf Ela entra Bem imprensada Essa caixa da áudio Aqui E É necessário A gente fazer Um abastecimento Um pouquinho de fluido A mais Aqui Pelo tubinho Vou soltar ela Vou girar aqui Mostrar pra vocês Pra que o cameramen Focar aí Essa daqui demanda Um pouquinho mais Vou colocar aqui Um golinho De lubrificação Pra ajudar Pessoal Descer O retentor Esse daqui Galera Vou pôr até na prensa Igual a gente faz Uns GMs A gente vai colocar Ele lá na prensa Pra poder Tá descendo Da melhor maneira Possível Vai galera Pessoal A princípio A gente vai descer Até encostar O Encostar a cremaleira Lá embaixo Na base Ó Na prensa É bem mais fácil Do que ficar batendo Com o martelo Na cremaleira Tem que combater também Com o martelo Tá pessoal Só que aqui na prensa Eu queria mostrar pra vocês Um reloginho aqui Tô descendo lá galera O relógio ele nem gera carga Tá vendo E é dessa maneira Tem que ser Nem gera carga Vou baixar aí Vocês vão ver no acelerado A gente vai baixar Aí pessoal Encostou a cremaleira lá Mas ainda o retentor Não chegou no alojamento dele Então A gente vai abrir aqui Deixar um espaço Pra cremaleira Tá descendo aí Tá Cremaleira poder passar Pessoal Por enquanto Ele desceu Quase Todo o comprimento Tá Eu falei pra vocês É um pouquinho pesado Ele deve estar bem próximo Do final A gente vai só colocar Mais um calcinho aqui Porque a prensa Chegou no limite Um apoiozinho Pra cremaleira aqui Ó A gente já utiliza Já deixa ele Meio que por aqui E ele casa certinho Com a cremaleira aqui Ó Vou mostrar na parte Debaixo aqui pra vocês A gente vai começar de novo aí Até Encostar ele lá embaixo Pessoal Chegamos lá Vou Movimentar Pedir pra ele filmar O relógio pra vocês Ó Galera Encostou Ó Encostou ali Moveu Um pelinho Pessoal É sinal que já encostou Tá Nesse caso aqui A gente não tem a necessidade De estar Forçando mais do que isso Pessoal Tô levando ela de volta Pra lá Já quero tentar mostrar Pra vocês Um detalhe Vou pedir pra ele reconfigurar Pra mostrar o detalhe Pra vocês aí Aí pessoal Tentar mostrar Vocês vão conseguir ver Com certeza Como se o furo Tivesse obstruído Aí ó Que é Sinal de que o retentor Ele chegou até aí Aquela parte branca Ela chegou até aí Na desmontagem Mostrei pra vocês Inclusive a gente deu Uma pancadinha aqui Pra enfraquecer ele Pra soltar Beleza galera Pessoal Então Verificações ali Realizadas Vou puxar A cremareira aqui Pessoal De volta Tá Pra fazer o alinhamento Aqui da posição Dos dentes Do acesso Dos dentes Tá galera E vamos montar A bucha Tá pessoal A gente vai fazer A montagem da bucha Lá na outra ponta Que é o fechamento Aí no caso Da caixa de direção Nessa posição aí Pessoal Então Vamos pegar a bucha aqui Se repara da Max Já vem com a bucha Vamos dar uma passada De graxa Deve ter uma exagerada Aqui pessoal Deixa eu tirar um pouco Aqui porque o recheio Foi muito Recheio Fiquei empolgado aí pessoal Vou passar aqui A graxinha galera Na bucha A parte interna dela Ela é uma bucha metálica E no interno dela Tem Uma buchinha De naia Pra fazer o ajuste Lá na cremalheira Pessoal Do lado externo aí Dela O que que tem Que aqui a gente tem Um retentor Que vai vedar O fluido Entre a cremalheira E essa bucha E aí precisamos vedar Essa bucha E a carcaça Então a gente vai aplicar Esse orig Aqui pessoal A gente vai aplicar Esse orig Aqui Parte externa Põe ele com a mão Mesmo aqui Olha lá Parte externa dele A gente vai usar Esse orig Então pessoal O fluido ele vem Ele passa por aqui Esse orig Que não deixa ele sair Por cima E pra ele não sair Pelo meio É o retentor Tá Vou dar uma limpadinha Aqui Então beleza galera Então vamos estar inserindo Esse carinha aqui Agora lá Vamos verificar Se na borda Aqui não tem Nenhuma rebarba Não é uma aresta Que possa estar Efetuando um corte Aí Tá Tá perfeitinho O pessoal lá Da cremalheira Manda bem acabadinho Pra nós Essa ponta aí Vai pessoal A gente vai Colocar aí A bucha Vou empurrar A cremalheira junto Tá E aí pessoal A gente vai dar Só uma pancadinha A princípio Vou até com a mão Montei bastante coisa Sem usar martelo Nessa caixa Vocês viram Olha galera Beleza Ouviu aí O clique Que ele deu Então pessoal Já tá na posição Vou encostar A cremalheira Lá Pra vocês Verem Não precisei Nem martelar Tá galera Esse negócio De martelar Aí Não é muito Com a gente Não Tá Não tem necessidade De dar pancada Isso aqui é um componente Sensível Alguns momentos É necessário A desmontagem Tá pessoal Alguns momentos A gente vai ter que bater Vai ter que ter um pouco De concentração E força Mas eu diria Que é aquela força Localizada Você pode estar utilizando Uma ferramenta Bruta Aí Tá Se você tiver na sua casa Um martelo de orelha Até De martelar Uma viga Aí Um prego Você pode afiar Um prego No esmeril E bater Aqui no furinho Igual eu mostrei Pra vocês Que eu utilizei Uma chave Phillips Na desmontagem Tá pessoal Inclusive até deixar Nos comentários Pra nós Aí Às vezes O uso De algumas Ou outras ferramentas Aqui a gente Tá pra mostrar Pra vocês Que é possível Com ferramenta E até com a mão Você bater Com um toco Um pedaço de madeira Tudo Mas Preservando a integridade Do produto Se você precisar Destruir uma bucha Aqui plástica Na martelada Pessoal Você pode destruir Você não pode destruir O alojamento Dela e a rosca Porque a bucha Vai vir uma nova No kit Então a gente Não tem que ter Muito luxo Com peça Que não presta mais Peça que vai pro lixo Então a gente Pode destruir E forçar Serrar A gente corta A cremalheira Da Ford Corta na lixadeira Mesmo Pra poder tirar O embo E é assim Que a gente faz E importante Pessoal É o resultado Na hora da montagem A boa limpeza A boa aplicação Dos componentes De forma correta O componente Se encaixa Perfeitamente Até o momento A Max Kit Tá de parabéns A qualidade do kit Muito boa Pra gente poder Tá fechando Essa caixa de direção Pessoal Dica da travinha Aqui Vamos pedir pra Mostrar pra vocês Lá dentro Vou pedir pro câmera Mostrar pra vocês Lá dentro Já deu pra ver Excelente Tem um alojamento A gente pega Essa travinha Dá aquela abridinha Que eu já expliquei Pra vocês Em outros vídeos E a gente insere Ela aqui Ela vai encolher A gente vai empurrando Pessoal Vou tentar fazer com a mão Vamos ver se vai Olha lá galera Vamos ver se vocês escutam o clique Aí pessoal Clicou a travinha lá Deu o acabamento Tá pronto esse lado aí galera Tá Travinha clicada Encaixada Pessoal Eu como já aí Macaco velho Já tive algumas experiências A gente vai dar uma pancadinha Ainda na trava Vocês ouviram o clique Essa pancadinha aqui Eu vou bater Pra confirmar pessoal Tô utilizando uma chave de fenda Tá Tô batendo na chave de fenda Tá pessoal Tô falando isso aí Porque as vezes o pessoal Faz alguns comentários Nos vídeos aí Tá Isso aqui é de teflon Isso daqui é de plástico A pancada aqui pessoal Suave Coloquei a trava com a mão Pra vocês verem Então o nosso serviço Que ele é bem delicado Tá Serviço bem aí Delicado Colocado aí Com toda tranquilidade E efetuamos as pancadas aí Pra efeito de verificação Beleza galera Então vamos lá Vou fazer agora pessoal Pra vocês verem aí Aquele testezinho dinâmico De bancada Que nós fazemos Pra verificar se Dentro aqui do corpo A cremalina já é capaz De reter alguma pressão Então pessoal A gente vai empurrar aqui A cremalheira Vou tampar aqui Vou empurrar pessoal E ela sozinha Me devolve Tá vendo Acredito que deixa Dando pra vocês verem Perfeitamente Agora eu vou segurar aqui Pessoal Eu vou tirar o dedo aqui Então conseguindo ver aí Que deu uma boa descarga De pressão Agora a gente vai fazer O mesmo coisa pessoal Pra verificar esse pórtico Aqui desse lado Vou efetuar aqui Vou tampar Olha pessoal Tô empurrando Que é o que foi colocado Na prensa Pontinha da cremalheira Saindo e voltando lá Quando eu tiro a mão Ela mesmo já volta sozinha Vou pressionar pessoal E vou remover Ou seja Ela criou pressão Pessoal Um teste básico Desse daqui Já dá pra vocês aí Terem uma boa garantia De que não vai ocorrer vazamento Aqui pelo menos Na região Da carcaça Tá Como disse pra vocês A gente tem um procedimento De teste Vou colocar pra vocês Um vídeo aí de teste Colocando Colocando fluido Dando pressão No manômetro Tudo direitinho e tal Pessoal Mas isso aqui Pra efeito de bancada É legal praticar esse teste Em todas Porque Se der um vazamento Aqui de pressão Você colocou Passou direto Você escutou o ar saindo aqui Você já desmonta a caixa E remonta ela de novo Pessoal Correu algum erro na montagem Pegou alguma aresta Alguma falta de cuidado Montou com a caixa suja Enfim Então aqui a gente já faz Um processo Passo a passo Pra tentar garantir Da melhor maneira A integridade Do produto Certo? Bom pessoal Então Base montada O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá atrás Galera Pegar aqui O carinho Que a gente deixou Acostumando lá No início do vídeo Tá? E vamos pegar Esse carinho E vamos colocar Onde? Vamos colocar Nesse cara aqui A gente vai juntar Os dois aqui Pra gente juntar Isso aqui Lá pra caixa Certo pessoal? Então Estamos aí Quase que nos Finalmentes aí Né galera? Tem mais alguns Detalhezinhos aí Que eu quero mostrar Então pessoal Esse daqui A gente já vai usar A fita crepe Tá? Daria pra usar A fita isolante A gente não tem necessidade A gente vai usar A fita crepe mesmo aí Essa fita crepe A gente vai usar Pessoal Pra proteger aqui Essas ranhuras aqui Pra elas não passarem Aqui no retentor E por algum acidente Elas bateram Poxa Adriano Mas é bem grande Aqui né? É bem grande galera Ó Vocês olharem Um puta espaço Pra passar ali né? Mas vai que a gente Tá com a mão meio Eu prefiro aí Proteger Um rolo de fita aí Não custa nada Mas um retentor Custa aí pelo menos Uns 20 rolos de fita aí Né pessoal? Então É verdade Eu acho que a conta aí Ela é Ela é bem justa Né galera? Aí ó Vou remover aqui pessoal Então Ó Empuxando Ó pessoal Pra vocês verem Que Que perfeição Que ficou isso daqui Ó Como que ficou Tá? Vou pegar aqui Nossa régua de alinhamento Ó galera Pra vocês terem uma noção Aqui do que Que teria que acontecer Aqui ó Isso daqui Ficar o mais Certinho possível Aqui ó E ficou Perfeito Tá pessoal? Cerca de meia hora aí Isso aqui Acostumando Ao vivo aí Pra vocês pessoal Porque Quem sabe Faz ao vivo Beleza galera? Então vamos lá Vou tá colocando Uma graxinha aqui No rolamento Tá pessoal? Esse rolamento Ele fica pro lado De baixo Do retentor Ele fica abaixo Do retentor Ele vai encostar Nas costas Do retentor Então depois Eu não consigo Pôr graxa aqui Tá? E ele tem aqui Uma vedação Inferior Pra não deixar Essa graxa escapar Pra conservar A graxa nele Então a gente vai Inserir aqui Ó Essa graxinha Então pessoal Tamo aí com o estinho Preparado Vamos pegar a cabecinha Lá E ó pessoal Ó Passa tranquilo Aqui no retentor Tá? Mas eu gosto De proteger Aí galera É isso aqui ó A gente vai inserindo Aqui ó Olha que belezinha Girando Ó o último Fica um pouquinho pesado Aí pessoal Limpadinha na graxa Aí galera Perfeitinho Ó Tá? Montadinho aqui dentro Ó Com o retentor Com o trava Com todo mundo E montado A parte de baixo Parte da cabeça Da caixa Aí tá pronta Tá? Aí pessoal Temos uma vedação Do rolamento Pra carcaça Carcaça inferior Onde a gente Onde a gente aplica Onde a gente aplica O ringuezinho Que ele vai entrar Nesse alojamento Zinho Aqui ó Certo? Pessoal Então Agora Já vai proceder Com o passo Aí de Juntar todo mundo Cremalheira Já tá lubrificado O rolamentinho Que eu coloquei No começo Tá lubrificado Tudo a mesma graxa Já falei dessa graxa Em outros vídeos Pra vocês dão Uma pesquisada Aí A graxa Até 250 graus Própria pra isso Tá? Bem robusta Aí Então vou tá lubrificando Aqui agora Galera Os dentes Mas eu já coloquei Na cremalheira Mas eu quero colocar Aqui também Nos dentes E na base Do rolamento De todo mundo Aqui pessoal A gente não pode Pôr graxa em excesso Mas também Se deixar faltar Come tudo aí Então a gente Vai fazer aqui A lubrificação Pra mim Eu fico satisfeito Quando eu atinjo Aqui o nível Dos dentes Tá pessoal A altura Deles aqui Certinho Te dar uma raspadinha Aqui Sinal que a gente Não deixou Nenhuma área Sem graxa Lá na cremalheira Fizemos da mesma forma Aí pessoal Lamento também Ótimo Meus amigos É só colocar ali Não No golfe tem posição Marcamos também No início do vídeo De desmontagem Tá galera Aí ó Marcamos Fizemos uma marcação lá É que ela dá bem na Na partezinha do meio Aqui né galera Mostrei isso daí Pra vocês lá Antes Então a gente vai Posicionar aqui O eixo Como ele tem que ser Na posição E vamos dividir A cremalheira Por dois Pra ficar centralizado Do jeito que realizamos Aí na desmontagem Olha lá pessoal Vinte e oito milímetros Trinta e cinco milímetros Tancadinha Trinta e quatro Trinta e dois né Mandou dois pra cá Sobrou dois do outro lado Trinta e dois Trinta e dois Dá um tapinha Só porque Olha lá Trinta e dois Trinta e dois Pra cada lado Então beleza Só encaixar isso aí Pessoal Antes de mais nada Quero pedir pra vocês Quem tá gostando do conteúdo Já curte aí Tá pessoal Já compartilha com seus amigos Já se inscreve Já ativa o sininho Toda vez que tiver vídeo novo Vai chegar pra vocês aí A notificação Pessoal Vou aproveitar Sei que tá todo mundo ansioso Pra ver isso aqui montado Falei das aplicações do carro Já tava quase me esquecendo Olhar pra fora E ver de detalhe Vou mostrar pra vocês Essa caixa aplicada Em um carro que tá ali fora Pessoal Tem um Volkswagen Beetle ali Que é até inclusive De nosso uso da empresa Aqui E vou mostrar pra vocês Lá E tem também Um outro modelo de carro Quero mostrar pra vocês Pessoal Uma surpresa que eu tenho ali pra vocês E vou mostrar o trabalho Que vai ser executado nesse carro aí Galera Então falei pra vocês As aplicações daquela caixa A caixa do Golf MK4 New Beetle Audi A3 Tá? Volkswagen Bora Então vou mostrar pra vocês aqui Bora mostrar pra vocês aqui No nosso New Beetle aqui da oficina A caixa montada aqui Tá? Quando a gente desmontou ela Do MK4 Estava sem a barra estabilizadora Tá? Pessoal Vocês me perdoem pela sujeira aqui A gente foi pro litoral Acabou pegando Um tempo meio chuvoso Ainda não deu tempo De lavar o carro por baixo Pra deixar impecável Do jeito que a gente gosta Vou tá mostrando a caixa lá dentro Pra vocês aí Já colocada direitinho Tá? E com a barra estabilizadora Onde ela passa Porque no MK4 Ele tava sem barra estabilizadora Aquele carro A caixa vai bem atrás Do câmbio lá Vocês não vão conseguir Mas tá ali Todas as inscrições Da ZF Tá? E aqui por trás Aqui pessoal Vocês vão conseguir Visualizar lá Os tubinhos Que é o que a gente vai montar Já já Aqueles dois tubinhos Passando lá E subindo Tá? Os tubinhos Olha lá Encaixando lá na caixa Direitinho Tá? E a ligação dela aí Com as rodas aí A beiradinha aqui Pessoal Certo? Pessoal Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Um bom trabalho Que a gente tá realizando aqui É... Galera Hoje a porteira tá aí Tamo trocando óleo de motor aí Pra gente poder acelerar tudo aí Logo mais É... Beleza? A gente aproveitando aí O final de semana Hoje é sábado Pra gente poder Acelerar tudo aí Pessoal Estamos aí com essa BMW 750 Uma V12 Pra quem não conhece Um carro espetacular Participou do filme Do James Bond Vou falar pra colocar o Bond Aí falando pra vocês É... Pessoal Esse carro aqui Vazamento na mão Direção e tráfego Vou mostrar pra vocês O serviço que vai ser feito Vai começar agora Na segunda-feira Um carro espetacular Pessoal Tá? Usa tudo isso especial Suspensão É... Hidráulica A bomba hidráulica Utiliza É... A própria bomba Da direção Pra gerar pressão Pra direção E pra suspensão Aí pessoal Aqui o cameraman Entrar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó A bomba hidráulica A bomba hidráulica Dela como é É esse baita compressorzão Aqui Então pessoal Ele tem aqui As... As ligações Tá? Pra ir pra suspensão Aí Tem gente que fala Hidropneumática Na verdade É uma suspensão hidráulica E aí as tubulações Aqui Vamos verificar Essas mangueiras De serpentina Aqui pro nosso cliente É... Também aqui As conexões de mangueira Tá uma umidade Lascada aqui Nós vamos fazer Uma limpeza boa Aplicar pressão aqui Ver o que que tá vazando Arrancar essa bomba daí Mas é um espetáculo De carro Viu galera Um espetáculo de carro aí Não sei qual que é A cavalaria desse carro Mas é uma BMW V12 aí Uma marca que a gente Tem aí Falei até no nosso vídeo De 10 anos A gente tem um carinho Muito grande Por essa marca aí Então pra nós É um prazer Poder tá mexendo aí Com essas máquinas aí Beleza galera? Então Vamos finalizar a caixa lá Galera então É... Vira lá fora Vira a máquina lá Pessoal Que BMW hein Galera Então vamos inserir aqui Já deixamos alinhadinho Tem um cortezinho Mostrei pra vocês A marcação lá Casando aqui com o centro Com a caixa dividida Vai ser remontada Na mesma posição Tá pessoal? Lembrando que o Golf As mangueiras entram por aqui Vocês fizeram ver no Beetle E os caninhos lá Saem por aqui Então vamos fazer o encaixe aí Pessoal Dessa parte aqui Tá Aí pessoal Lembrando que ele é um É uma superfície Helicoidal A ponta do eixo Ele é helicoidal Então a gente tem que colocar ele Meio torcido Pra ele Se encaixar Na posição Ó pessoal Aqui tá casando a posição E vou conferir o valor Posso conferir só desse lado Que eu já sei que é 32 Está com 32 Então vamos agora pessoal Entrar pra parte dos parafusinhos aí Tá? Vem aí um parzinho de parafuso da caixa A gente vai tá colocando aqui Eu acredito que seja uma Allen 5 aí pessoal Ou 5 ou 6 Uma Allen 5 mesmo Tá galera Então a gente aperta E aí o rolamento Ele vai entrar Conforme for apertando aqui A gente vai apertando com cuidado Tá pessoal Dividindo esse aperto em dois Que aí o rolamento Ele encaixa certinho No alojamento aí Tá? A gente aperta aqui Apertando um pouquinho De cada lado E aí encaixa todo mundo Pessoal Aqui é aquele aperto Que eu já falei pra vocês Que ele é aperto consciente Tá? Tô com uma chavinha Bem pequenininha aqui Não tem necessidade Tá pessoal Pegar um cabo de força Nada disso Olha o tamanho É um M6 aí Não tem necessidade Disso daí não Tá? Galera É o seguinte Então a caixa tá Montada Tá? É A verdade Pessoal Vamos movimentar ela aí Só pra vocês Poderem ter uma ideia Então aí pessoal Já em funcionamento Nós vamos colocar aí Então agora pessoal A regulagem Tá pessoal A gente vai montar Esse conjunto aqui Ó Conjunto da regulagem Tá? E a porca de acabamento aí Beleza galera? Então Aqui pessoal Vai um oringue Tá? Se acabando as peças Do kit ali da Max Oringuezinho aí Pra vedar Tá pessoal Pra graxa Não Não sair aqui Então Galera É Acredito que esteja faltando Um oringuezinho aí Não sei se No momento da De abrir o saquinho ali Eu não Não sei o que eu aprontei Pessoal Esse oringue Já vou verificar aí Se vai aplicar Do oringue aí Após a regulagem Tá galera? Deixa eu tentar Ver o que que tá acontecendo Com a regulagem também Pessoal O que que acontece A regulagem parece que ela tá Um pouco justa Vou tirar novamente aí Já mostro pra vocês Pessoal Então tirei a regulagem De novo A gente Deu uma limpada Melhor aqui Passei uma lixinha Aqui tá pessoal Deu uma polidinha Aqui porque Tinha uma certa Rebarbinha aqui Eu acredito que tava Dando uma enroscada Nesse trecho aí Tá pessoal? Então vamos fazer Uma nova lubrificação aí Por graxa Pra pegar a graxa Agora na parte traseira Da cremaleira aí Pessoal Ó Agora ele entrou Com mais facilidade Beleza galera? É Então agora A gente vai dar sequência Colocando aqui Pra poder fazer o ajuste Pessoal Então Colocamos aí Agora a gente vai entrar Com a mola Antes da mola Pessoal Tava olhando aqui Surgiu aquela minha dúvida Do retentor Ele tava de costa Pra mim aqui Vai mais um O-ringuezinho aqui galera Ó De vedação Tá? Vai esse o-ringue aqui Pra não deixar A graxa escapar Ou O batente Não ultrapassar O limite dele Pessoal Então a gente vai entrar Com a mola E com Aqui já A porca De regulagem Então a gente vai entrar Com a porca Já vai fazer a regulagem Já vai fazer o ajuste Tudo certinho E já vou aplicar aqui Pessoal A trava química Tá? Uma quantidade De trava química Pra ajustar E já deixar Ele Na posição certinha Beleza galera? Então Dezessete aí Vamos começar a fazer o aperto Regulagem Aquele esqueminha do feeling Que eu falei pra vocês Essa porquinha aqui pessoal Ela vem um pouco pesada mesmo Tá? É Natural isso daí Porque alumínio com alumínio Deixa eu apertar um pouquinho Alumínio Então ele Gera um certo Peso aí mesmo Tá galera? É um pouquinho pesado A gente põe ainda A trava química E isso é ótimo Pra que essa regulagem Ela se mantenha aí pessoal Na melhor posição Possível E galera Aquele ajustezinho No feeling Começou a querer Dar uma pesada Galera Ó pessoal Já tô bem satisfeito Com o ajuste aqui Certo? Então Caixa ajustada galera Vai contar aí A parte da montagem Das populações É Vou efetuar Aquela pintura No capricho Tá? Pra ela ficar com um visual Bem bacana E já volto mostrando Pra vocês A instalação dos tubinhos Como que é Como que a gente vai Torquear tudo direitinho E já fazer também aqui É Os nossos lacres aí Pra efeitos de garantia Beleza galera? Então Fica aí Já tamo voltando Galera Vamos lá então Voltamos aí Tá? Caixinha já pintada Belezinha Já montamos os olhinhos aí Vamos encaixar os tubinhos Tá pessoal? Encaixar os tubinhos Olha lá Encaixou um Encaixou o outro Ele é só encaixado mesmo Tá? Conforme vocês viram lá no carro Aí pessoal Colocar aqui galera Parafusar ele Parafusar ele E Fixou aqui galera Travinha Travinha no próximo Beleza pessoal? Então vamos lá Ó Já montados os encanamentos Fizemos aí O lacre Para poder tá Dando aí A nossa garantia Para o cliente Aqui dentro também Certinho Onde fizemos aí A adaptação Da trava Beleza pessoal? Então caixinha tá aí 100% sucesso Montado com o kit Da Max Kit Agradecer a Max Kit Que mandou esse kit aí Para nós Tá? Galera vai ficar aqui Então Só para finalizar A parte dos braços Axiais E colocar as coifas Tá? A gente vai deixar Para fazer isso aí No momento da montagem Tá ok? Pessoal Quem tá gostando Do conteúdo Não deixe de se inscrever No canal Deixar para vocês Nosso Instagram aí Beleza galera? Por hoje A gente vai ficar por aqui Agradeço aí A todos que têm assistido E compartilhado Nossos vídeos aí Não deixe de seguir Lá o Instagram Participar dos prêmios Participar das promoções Que a gente faz aí E Forte abraço Tamo junto I love the chase And the hunt And I set the pace When I'm running I always take What I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look At the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shame Find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mine over everything If I wanna feel like this I'm a boy If I wanna feel like this I'm a boy And when I feel like this I'm a boy 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 Don't be scared Just keep me up Don't be scared Cause they're over everything Like a bitch Like a bitch I'm a boy 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 Obrigado.